Estou feliz por você comer Fiquei sabendo que você terminou Agora, baby, vai ficar mais fácil De você brotar aqui no setor Se sua curiosidade pode ser no fim Porque tá se prendendo se tu tá afim Tô vendo nos seus olhos, não mente pra mim Então se você quer, dá um sorrisinho E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa acontecer Bota pra tu ver Bebe ver comigo Não é folclore nem fiquitins Mostra o som a virgulada, o sonriso Por isso que tu faz palabarismo Bala, 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 barista Ih, 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 eu fudei rio Bota na base, eu estou assim Ok Então, então deixa se envolver Oh my God Vem amor no parque de Pringlä Deixa se envolver que tu vai ver I'm on the box, bring it live Live, okay I'm on the box, bring it live Deixa se envolver Deixa acontecer Bota pra tu ver, bebe, bebe comigo Não é folclore, nem fictice Mostra o som, aviculado, sorriso Por isso que tu faz balabarismo Bala, 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 balabarismo Ih, 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 eu fudei Bota na base, que estão assim Uh, uh Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma